DJ Big Dope 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 Reclames do Plim Plim, era pensou que era carro quando eu falei para ti Se fudeu chegou e cê não quis ir E agora a caravana tá à vontade e nós vamos partir Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada com as danadas do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada com as danadas do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Fuma no ice, toma no gin Bandido em altas contagens, só quer sorrir Admina na paisagem de Paraty Na vida só tô de passagem, quero curtir 45 gols, estrala, festa à beira de praia Vou de squaried, calente e espelhada O nosso time é nata, badia nota a placa Meus parceiros contou forte naquela agência bancada Só bandido inteligente que conta muito Que goza muito, nas primas de luxo Babi com sujo, eu sou chato pra ela, sou chucro Sem simpatia, nós não tá maduro Independente do momento, nós leva no pé da letra Sorriso no rosto e uma pós-spanabeira Revoada de tchutchuco Chup não faz careta, bota dessa porra, ama safadeza Beija a Sampo, Paraty, Jet ou Jet, Esqui na brisa do green Ela sempre diz que não vai parar de tomar gin Senta e diz que ama a Revoada do gordinho Então abre espaço, abre, que quem tá brotando é os Drak Que já andou muito de raio e hoje toca Tiger E pra quem disse que pra mim já era tarde Avisa que a fé venceu e é Deus, quem é dono do time? Pra puta nós tem coração tão gelado que ela sala Que ainda morro de hipotermia Pra falso tem o pensamento tão fechado Que ele não arruma diálogo e nem parceria Papista independentemente, se é morro quebradinha Tô tocando a fornecedora de adrenalina Que faz escapamento parecer turbina Isso é o Vitor na batida Igual arroz ela fica soltinha Se ficou nada pito, o robô grita Bona fonte, balinhos vem, anima O arroba nós paga no arrasta pra cima E ela rata pula da calcinha O Thiabano, Colombinha Ela bebe caipirinha Joguei a peita de time no ombro eu vou Pisar na areia branquinha Só a areia não quer ser minha Sei que a maré tá subindo e a lancha chegou Ela fez bronze, fez marquinha Fio dental ficou bobinha Chuascão em alto mar, pode paquiajo Nós tá vivendo igual pirata Nós tem ouro, nós tem prata Coleção de namorada, então faz favor Me sinto bem em Paraty Com duas no meu jet ski falando no meu ouvido Pai Bavara de iodo Então já que tu quer dar pra mim Quebra a potência do magrim que eu vou te pegar de ladinho Só não vale chamar de amor Preto, rico, famoso e lindo Elas pausam no breque Imagina um futuro prometido Ficada de bandido Mas eu tô sem passagem De leio, se é polvinho Joga minhas tatuagens Pros pra ter liberdade Nós tá na meira fase Se eu enjoar da Porsche Subo baixo de Ferrari Na flor da idade Elas querem se envolver Se o brilho pique, escola Tá propício de comer Esqueça tudo Tu vai dizer Na euforia Mostra louca De MD Partindo PRJ Na chave de SP Corri atrás das rotas E hoje faço elas correr Hoje a remoada Tá uma uva Festinha com as malucas Hoje é Havaianas e Combão As Frozen quer fuder Nós te machuca As casada nós anula E o Cadu que confirma no refrão Tchau, obrigado Forte abraço Hoje é reboada Quase danada do outro lado Nós tá pesado Mas tá ligado Quem não é de verdade É melhor nem colar do lado Tchau, obrigado Forte abraço Hoje é reboada Quase danada do outro lado Nós tá pesado Mas tá ligado Quem não é de verdade É melhor nem colar do lado DJ Piktok Nada cheia de mar, maravilhosa Pra acabar com a tamar, eu chego no ouvido e falo gostosa Cansado de ouvir quem nunca fez nada por mim Eu devo nada, ninguém não pode fazer o que tiver a fim Tipo linda, dança pra mim Faz o que tu quiser, tu sabe que eu tô afim Vai me dizer que não quer Dentro do carro, com ela do lado, eu fico suave Se ela tá no volante, é tipo avião pilotando Já paguei mó veneno, eu já passei vontade Mas agora tá teno, de várias caridades É de lote ou de terreno, de várias celebradas De diversos modelos DJ Pedro coloca dois real de som Aumenta um pouco pra elas dançar Manda esse beat pros menino bom Que essa história nós vamos enriclar Passar na Lacoste, compra um jacaré pra te avirar Mas o Nike Shark Sabe que eu sou um jacaré pra te avirar